Sidney Parreira! Pode entrar, garoto! Seja bem-vindo! Sucesso! Arrebenta, hein? Camisa bonita, hein? Sucesso! Sucesso! Brasil! Sempre ouvi dizer que a dor é tudo Que resta do amor depois do adeus Por isso com sonhos eu não me nudo Em querer demais dos sonhos meus Eu não sou capaz de entender Se você me traz felicidade ou não Em meu viver Sendo assim, prefiro te esquecer E pra nunca mais imaginar Que um dia nem você Por isso, menina, estou aqui Pra gente conversar, esclarecer de vez O que vai ser de nós Se existe amor no mundo eu desconheço Com tantas falsidades por aí Prefiro a solidão que eu já conheço Do que um jeito estranho de sentir Do que um jeito estranho de sentir E pra nunca mais E pra nunca mais imaginar E pra nunca mais imaginar Que um dia amei você Por isso, menina, estou aqui Pra gente conversar Pra gente conversar, esclarecer de vez O que vai ser de nós Se existe amor no mundo eu desconheço Se existe amor no mundo eu desconheço Do que um jeito estranho de sentir Então só posso te dizer adeus E o meu caminho seguir Então só posso te dizer adeus E o meu caminho seguir Então só posso te dizer adeus E o meu caminho seguir Programa Sidney Barreira Vamos cantar mais uma? Ora pois Alô Maria Oh bacalhau queimando Maria Vamos lá Sidney Barreira No Mega Fest Brasil Sucesso Sucesso Eu jamais pude pensar Que eu fosse me apaixonar Assim por um americano Eu fui lá pra passear Mas a vida quis me dar Um presente tão bacana Um presente tão bacana Nosso idioma é diferente Hoje a vida nós se entende Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Brasileiro e estrangeira Mas o amor não tem fronteira Quando a gente quer se amar Ela é um avião Ela é um avião Ela é um avião Eu te amo 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 Oi Irã Tudo bem Melhor agora rapaz Recebendo você aqui No nosso programa Que faz tempo Que esse cara Não vem no Mega Fest A gente chama E os compromissos da vida Às vezes não dá certo Mas é Como eu falei Ele cantou em 2012 Quando eu apresentava nesse palco Será que você ainda lembra? Lembra E naquele tempo Eu já experimentei Um delicioso pãozinho de queijo Mas essa história Deixa em off Porque esse é o Sidney Parreira Hoje marcando presença E aí Tá tudo bem com você? Como é que tá? Graças a Deus Melhor agora Poder estar junto com você aqui E poder Tá aí Fazendo parte E obrigado pelo convite Você É uma das pessoas Que entende bastante Sabe que a gente Às vezes Convida a gente Naquele momento Às vezes Na gravação Não dá pra gente Comparecer Não tá presente Mas Fiquei grato por esse convite E hoje Deu certo Top Ô Sidney Se você não foi Se você não foi Mas pode ser Mas alguém Alguém já te falou Que você tem uma voz Pra locutor de rodeio? Olha rapaz Essa hipótese aí Não né? Ainda não Mas tem uma voz Zerão Não tem Ô Adalberto O homem tem Ó Esse cara Tem um vozerão também Quer ver? Quer ver? De estampa aqui Ô português Quer ver? Quer ver? Fala aí O Sidney Parreira Com aquela voz Bem comercial Vai lá Sidney Parreira Aqui No MegaFest Aê galera O Sérgio Aí sim Ô Sidney Você compõe também? Escrevo Escrevo sim Alguma coisa Que nem Essa canção aqui I Love You Americana Essa aí é a composição Minha E do Dário Kim Então vamos mandar até um abraço Aí Pro Dário Kim Que é a composição I Love You Americana É a composição do Dário E a participação minha Que top Agora eu vou convidar o Sidney Parreira Para falar das redes sociais dele Pode falar Sidney É arroba Sidney Parreira Aí no Instagram No TikTok Tá bom? No Facebook Tá bom? Colocou aí Sidney Parreira Só que o meu Sidney É com C Não é com S Tá bom? Então o nome artístico aí Sidney Parreira Com C É isso aí Sidney Tô feliz demais com a sua presença Aqui no nosso programa Volte mais vezes E eu quero que você venha um dia também No Banco da Fama Aqui ó Porque aí no banco A gente vai ter uma super entrevista Contar toda a sua história Como surgiu O seu gosto pela música Como tudo aconteceu Como que você subiu No primeiro palco da vida Onde foi? Quando que foi? O que que você cantou? A gente vai contar toda a sua história No Banco da Fama Em breve Lá em abril Mais junho É pra vir Tá bom? Vou falar uma coisa pra você Eu trouxe um queijo pra você Queijo? É Você gosta de queijo? Aquela de vermelho Deve gostar muito também Aí eu ensinio Então eu trouxe aí Um queijo pra você Tomar um café E também trouxe O pão de queijo pra você Sério? Tá lá no freezer? Sensacional Então você fala aí Pro gerente aí Eu quero Tá bom? Então obrigado Um abraço Fica com Deus Um abraço Sidney Parreira Brasil É É Fica com Deus